Olá, Joelson, boa tarde. Uma ação da Polícia Civil através da Delegacia de Nazária, que consegue capturar através de um mandado de prisão temporária um dos suspeitos de atentar contra o delegado maranhense Gilvan Lucas. Esse crime aconteceu no dia 7 de fevereiro, no domingo de carnaval. Ele estava saindo de uma festa quando foi abordado pelos criminosos e terminou sendo baleado e teve uma das armas roubada. A arma está aqui. Ela foi encontrada, enterrada em uma propriedade no município de José de Freitas, inclusive municiada. A arma tem o brasão da Polícia Civil do Estado do Maranhão. A gente passa a conversar com a delegada Valéria Cristina, que conduziu essa investigação. Delegada, como é que a polícia conseguiu chegar até ele, identificá-lo e chegar até ele? Boa tarde. Boa tarde. Desde o início, nós iniciamos as investigações e fomos em busca de informações, denúncias anônimas. E essa série de informações nos fez juntar um quebra-cabeça e chegar ao Raimundo Monato, que está detido agora. Ele mora lá mesmo no município? Ele mora no município de Nazária. O que ele colocou? Por que fizeram isso? Ele tem histórico de crimes parecidos, delegado? Não, ele não tem histórico de crimes parecidos. O que ele alega é que... Confirmamos a tese de que o delegado realmente confundiu os veículos. Ele estava no veículo do Raimundo, do indiciado. E, segundo o indiciado, a versão que ele dá, é que o delegado estava dentro do carro. E ele pediu para o delegado se retirar, alegando que o carro não era o dele. E teria havido uma discussão. Ele teria saído do local para evitar a discussão com o delegado. Foi procurar auxílio. E, nesse momento, chegaram mais dois comparsas. E um deles estava armado com o revólver calibre 38. Tentaram retirar o delegado novamente do veículo. Houve uma nova discussão. E aí, iniciaram-se os tiros no delegado. Muito obrigado, delegada Valéria. A gente passa a conversar com o delegado Lúcio Queico, gerente de polícia metropolitana. Esse caso pode ser dado como elucidado, delegado? Sim, certamente. Foi um caso, uma investigação minuciosa. O fato ocorreu durante a noite, num período de carnaval. Não havia muitas testemunhas oculares. Então, a delegacia fez um trabalho. Não tem uma plena justificativa para dizer por que aquilo levou a arma do delegado. Então, ele está sendo indicado. A delegada se identifica. Nós vamos... ...manifestou, quer falar, quer colocar a sua versão, como tudo aconteceu. E a gente vai escutá-lo. O Raimundo Nonato Mendes da Silva, ele disse que é motorista. Como a delegada falou, ele não tem histórico de antecedentes criminais. E a gente pergunta a ele agora, por quê, Raimundo? O que foi, de fato, que aconteceu naquela noite? O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava lá no carnaval, estava lá, brincando lá. Mas eu fui em direção ao meu carro, ao meu veículo. Quando eu cheguei lá, me deparo com ele. Uma pessoa dentro do carro. Uma pessoa. Com ele, eu estou falando dele aqui, mas eu nem conhecia ele, não conheço ele. Me deparo com uma pessoa dentro do meu carro. Quando eu vou chegar? Chego para ele, de boa. Meu amigo, você está dentro do meu carro. Você podia se retirar? Ele pegou, puxou a arma dele. Não quero treta com você, não quero treta com você. Eu disse, não, pois calma. Calma, que eu sou um pai de família. Sou um pai de família, tenho dois filhos. Se você quiser a chave do meu carro. Se você quiser a chave, porque o carro é meu. Mas se você quiser a chave, eu lhe dou a chave do carro, está bem que assim. Só não quero que você me atire. Só isso. Aí, nessa hora, eu saí correndo. Bati a porta, saí correndo. Aí fui, aí fui chamar ou a viatura de polícia ou segurança. Para me ajudar. Aí cheguei lá, não tinha, já tinha, todo mundo já tinha ido fora. Fora aí, só tinha uns meninos lá. E disse, rapaz, tem uma pessoa dentro do meu carro ali. Não sei quem é, ele está armado. Ele puxou a arma para mim, ele está armado. Seus amigos? Não, meus amigos não. Chamei algumas pessoas lá. Não eram meus amigos não, chamei algumas pessoas lá. Aí ele disse assim, vamos embora lá, a gente foi. Quando chegou lá, a mesma reação. Ele, a mesma reação, puxar para atirar. Eu acho que ele pensava que era o carro dele. Mas só que o carro era meu. Por que vocês tiraram ele e bateram nele? Ele estava armado. A gente foi para tomar a arma dele, dar a mão dele, para ele não atirar na gente. Por que dispararam também? Porque ele puxou a outra. Ele puxou a outra arma para atirar na gente. Ele estava com duas armas. Ele estava com duas armas. Ele puxou para atirar. Ele ia matar um pai de família sem ter culpa de nada. Eu estou bem aqui, está certo. Vou responder pelo... Porque um erro não fica com o outro. Vou responder sim, mas ele tem que saber também o que ele fez. Por que o senhor não procurou a polícia para esclarecer isso depois? Qual é o homem, qual é o homem, o homem, sem nenhuma instrução, o homem vivendo bem, como eu vivo bem, tenho minha família, tenho meus dois filhos, meu trabalho. Qual é o homem que vai lá e chega... Oi, eu sou o culpado, está bem aqui. Não tem esse homem, não tem esse. O que o senhor espera que aconteça? Não, não sei o que vai acontecer, não. Eu não sei. Eu espero que vejam o culpado, o porquê que aconteceu isso. Não, vamos trabalhar, tem que pagar? Pois pague, mas tem que ver ambas as partes. Tem que ver ambas as partes. Eu não posso pagar por uma coisa... Fui defender meu patrimônio, defender minha vida. Se fosse no carro dele, está certo. Eu fui roubar... Se fosse no carro dele, tinha ido para roubar ele. Certo que a arma estava enterrada, a arma estava enterrada. Eu enterrei a arma, porque ficou dentro do meu carro. Caiu dentro do meu carro, ficou dentro do meu carro. Depois disso, não fui para roubar a arma. Eu tinha me pegado, tinha vendido, já tinha roubado, tinha feito alguma coisa. Mas não, peguei, porque ficou dentro do meu carro. Peguei até com saco, com saco, enrolei e enterrei. Bom, essa é a versão do Raimundo Nonato Mendes da Silva. Ele está preso temporariamente. Com os elementos que a polícia tem, a delegada deve pedir a conversão da prisão temporária e impreventiva. E a versão dele vai ser confrontada com o que a polícia investigou. Vai ser avaliado pelo Ministério Público e pelo Judiciário no momento de julgar. A gente mostra, então, em primeira mão, a prisão de um dos suspeitos que confessa a participação no latrocínio tentado contra o delegado do Estado do Maranhão.